Olá pessoal, beleza? Para você que está iniciando no violão e quer saber como fazer a execução musical a partir de um acorde, é bem simples. Primeiramente você tem que saber o desenho do braço aqui, o desenho do braço do violão, as casas, as cordas e posicionar os dedos em cima da corda dentro da casa do violão, como você pode ver aqui, coloquei aqui no quadro o desenho do braço, aqui eu estou dizendo o seguinte, que tem a pestana do violão inicial, a pestana do violão, que é essa peça aqui, geralmente tem a cor branca nos violões, nesse caso aqui é essa pestana que eu estou utilizando de madeira, por isso tem essa cor mais escura, e aí você pode ver aqui, a primeira casa, a segunda, a terceira casa está aqui, primeira, segunda, terceira, pestana, essa peça aqui, como você pode ver né, com mais ênfase, primeira casa, segunda, terceira e aqui as cordas, que são essas linhas aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, nessa ordem de baixo para cima, certo? Que aqui você tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda, ok? E aí pronto, aí sabendo disso, você vai posicionar os dedos dentro das casas, em cima da corda, certo? Aí você tem que saber a numeração dos dedos, que é o seguinte, o polegar é o que apoia no braço, o polegar vai apoiar aqui no braço, aqui atrás, e os dedos da frente aqui são os seguintes, que vão ficar aqui na frente, é o indicador médio, anelar e mínimo, onde o indicador é o dedo número 1, o médio é o 2, o anelar é o 3, e o mínimo é o 4, pronto. Aí você só vai memorizar esses números, sempre você vai saber, sempre você sabe que o indicador é o 1, médio é o 2, anelar 3 e mínimo 4, pronto. São esses números que a gente vai colocar aqui dentro da casa e exatamente em cima da corda que você vai pressionar, lá, certo? Eu vou usar um acorde aqui, que é o sol maior, sol maior é representado pela letra G, certo? G eu leio o sol maior assim, sol maior, né? Aqui é a cifra, né? Que é a representação do acorde, aqui é a cifra, aqui é o que representa o acorde, representa, representa, ok? Então representa o acorde por essa letra aqui, e no caso aqui é o sol maior, né? E aí você vai colocar aqui os dedos aqui, os dedos aqui, conforme os números que você já memorizou. Então você tem aqui, ó, vou fazer o sol maior, o dedo 1 vai ser aqui, exatamente aqui, na segunda casa, veja que a primeira casa tá vazia, né? Aqui na segunda casa, certo? Na corda 5, dedo 1, aqui na terceira casa, corda 6, dedo 2, certo? E aqui, na, exatamente ainda na terceira casa, na corda 1, dedo 3, veja novamente, primeira casa não pressiona nada, tá vazia, segunda casa, dedo 1, quinta corda, certo? Terceira casa, tem dois dedos aqui pressionados, dedo 2 na sexta corda e dedo 3 na primeira corda. Você só vai reproduzir o que tá no desenho aqui, isso é pra facilitar, né? Pra você olhar e já memorizar fácil o acorde, ok? E aí você só reproduz isso aqui, ó, bota o dedo em cima da corda, dedo dobrado assim, ó, naturalmente, e você livra as outras cordas pra não haver interferência de som, pra o som não sair sujo, né? Um som se confrontar com o outro e ou você abafar cordas que não pertencem a essas notas aqui, ok? Do acorde. Então você vai fazer assim, ó, conforme aqui, agora eu vou fazer aqui no violão, veja aí. Primeira casa vazia, segunda casa, dedo 1, quinta corda, bota o dedo em cima dobrado naturalmente, terceira casa, dedo 2, sexta corda, aqui, e dedo 3, primeira corda, como eu falei, ó, pronto. Aí já forma um acorde de som maior. Essa é uma forma de fazer o som maior, tranquilo, né? E aí, sabendo disso, você já pode fazer as batidas aqui, ó, vou baixar aqui pra você ver melhor, certo? Aí aqui, ó, aqui, mais ou menos aqui, numa região de equilíbrio, aqui, mais ou menos, na boca do violão, né? Você vai apoiar o braço aqui, ó, aqui na quina, funciona como uma alavanca aqui, apoiou aqui, ó, vai direcionar aqui as batidas, né? Vamos fazer as batidas aqui pra você ver. É, deixa, você vai articular os dedos assim, ó, pra baixo assim, vai jogar um impulso articulando pra baixo, assim na corda, ó, dando impacto, um impacto de batida na corda, assim, ó, pra baixo. Pode tocar todas as cordas, ok? Aí pra cima vai ser com o polegar assim, ó, assim. Você pode articular assim, né, pra baixo, só pra baixo. Articula dessa forma aqui, ó. Toca e abre um pouco a articulação dos dedos assim, pra você ouvir o som, certo? O som do acorde que você tá fazendo aqui. Aqui eu faço o acorde, toca aqui, as cordas vão vibrar e vai gerar o som, certo? Tocou, gerou o som. Toca pra cima, com o polegar pra cima, assim. Você joga um impulso assim, ó, tá? Um, joga um impulso, movimenta e joga um impulso em cima da corda, ok? Então pra baixo assim, pra cima assim. Movimento pra baixo assim. Você pode tocar também com a mão, com os dedos um pouco fechados, assim, se você quiser. Você pode articular também, eu gosto de articular pra ficar, pra... Porque aí você consegue tocar várias músicas com mais tranquilidade e com melhor sonoridade. Você articula com o polegar, como fica, né, pra cima, assim. Os quatro dedos para baixo, assim, esses quatro dedos aqui, ó, tá vendo? Para baixo assim. E aí você vai movimentar o pulso naturalmente, né, girando naturalmente, assim, ó. Certo? Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. E aí fazendo isso aqui, você já, você fazendo esses dois movimentos, pra baixo e pra cima, colocando em um determinado ritmo, ou seja, nesse tempo que eu vou falar agora, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Certo? Pra baixo, com os quatro dedos, pra cima de polegar. Aí você pode pensar numa música em que a melodia, você pode pensar numa música em que a melodia participa muito desses acordes, desse acorde, no caso, o sol maior. Pensa numa música em que a melodia vai participar bastante desses acordes. Está presente, a melodia está presente, com mais frequência nesse acorde. Então significa que vai haver uma combinação melhor sonora. Claro que você vai perceber a necessidade de fazer a mudança, mudança de acorde. Existe uma necessidade. Isso aí você percebe com o tempo e percebe de ouvido também, né? Claro. Mas aí eu vou mostrar aqui como você vai tocar uma música só pra iniciar. Ok? Vamos ver a música bem conhecida, né? É a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra ardendo... Essa música aqui, ok? Então, ó, vou tocar pra baixo e pra cima somente e manter essa repetição dentro do tempo. O que é o tempo? É a duração do som. Um, dois, três, quatro. Um pra baixo, dois pra cima, três pra baixo, quatro pra cima. Um, dois, três, quatro. Quando olhei a terra ardendo... Na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nenhum pede tanta ação. Por falta d'água, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Veja aqui, fiz apenas um acorde. Claro que existe necessidade de mudança, mas você percebeu o seguinte, que houve uma combinação sonora, mesmo a gente tocando um acorde. Justamente porque as notas participam bastante da melodia, certo? A melodia dessa música, ela participa muito desse acorde. Então, houve uma combinação, beleza? Então é isso aí. Então aí você já toca uma música de forma imediata, né? E com facilidade, dessa forma. Bem prático, não é? Então aí, ó, vou deixar aqui abaixo pra você. O meu Instagram, você segue lá, que tem diversas matérias lá, diversos vídeos, diversas aulas. Pra você que toca violão, ou se você conhece alguém que tá aprendendo e tá tendo dificuldade, vou deixar aqui abaixo o Instagram, o link aqui abaixo, também o canal no YouTube e o site. Beleza? Qualquer dúvida, você pode me perguntar. Pode ser pelo direct no Instagram, pode ser aqui pelo Facebook, pela página também, certo? É isso aí. Valeu, até mais, tchau. Tchau.